Peço a Deus minha saúde, pra vós eu poder trabalhar. Peço a Deus minha saúde, peço a Deus porque vós é quem me dá. Peço a Deus minha saúde, pra vós eu poder trabalhar. Peço a Deus minha saúde, peço a Deus porque vós é quem me dá. Peço a Deus minha saúde, peço a Deus com todo amor. Peço a Deus minha saúde, peço a Deus porque vós é meu doutor. Peço a Deus minha saúde, peço a Deus com todo amor. Peço a Deus minha saúde, peço a Deus porque vós é meu doutor. Vou tomando meu remédio da receita que meu mestre me passou. Com firmeza vou dizendo para todos que o remédio da receita é o...